O Silvio, pra mim, ele é um filho assim, muito presente, muito amado. O Silvio é muito zeloso por nós, é ele que cuida de nós. O Silvio, pra mim, é um amor de pessoa. É muito participativo, né? A nossa família é muito unida. Em tudo que nós fazemos, ele sempre seja o melhor. Ele sempre me apoia, isso que eu admiro muito bem. Eu sou o Silvio Costa e esta é a minha história. O Silvio era uma criança muito educada, uma criança maravilhosa, estudioso, comportado e sempre queria saber mais. Eu até os três anos de idade, eu não escutava. E aí, Deus me deu um ouvido natural, um ouvido pra música, então eu sou um milagre. Quando ele tinha sete meses de idade, eu tava dando mamar pra ele, ele desceu do colo, correndo, e foi lá e pegou um gravetinho e começou a tocar violão. Eu digo, não filho, por amor de Deus, músico não. Ao dia eu migrei na chácara, tinha uma figueira que eu sentava ali, ou pra tocar meu violãozinho, ou pra cantar, ou contava brabo com alguma coisa. Eu sempre sentava na figueira. A influência maior na música foi o que a minha mãe contava, o que a minha mãe contava do meu pai. Isso foi um peso fantástico, foi forte pra mim. Ele tocava bandolim, ele cantava, ele era malabarista, ele fazia teatro, então aquilo me deixava fervendo por dentro. Então eu queria ser o meu pai musicalmente, naquele primeiro momento. Ele gostava muito das músicas religiosas, porque o pai também ensinava ele a parte da religião. Eu lembro que nós íamos pra um coral infantil numa igreja evangélica em Viamão. Então eu queria cantar naquele coral infantil, e eu ficava na primeira fila pra ver os rapazes tocando violão, e gaita, e guitarra. Tinha um rapaz que tocava na igreja, Juarez, que foi o meu primeiro professor, que tem o maior carinho por ele. Então eu caminhava em torno de meia hora até a casa dele. Aí nós passávamos o final de semana toda eu estudando com ele, pegando as músicas com ele. E a minha irmã Isabel, que disse pro maestro da banda da igreja, ó, o meu irmão toca violão. E eu fiquei, não toco nada, só toco seis meses de violão. Aí o maestro me chamou, Altino, o nome dele era Altino, me chamou pro coral e eu, aí não parei mais. Começa por mim, sou eu quem tenho de ser o multiplicador, da paz, da esperança e também do amor. Começa por mim, começa por mim. A música, ela representa tanta coisa pra mim, mas vou dizer algumas. Foi a música, a música que me deu a família que eu tenho. A música foi onde tudo começou, né? Desde que a gente se casou, montou uma escola, a gente trabalhou juntos. A música é a nossa vida, né? Além de nós dependermos dela, nós estamos sempre no meio. E é a música, inclusive, que eu consigo trabalhar com crianças que talvez nunca teriam oportunidade de tocar um instrumento musical. Música, como diz o Pascoal Bona, é a arte de manifestar os diversos afetos e sentimentos de nossa alma através do som. Eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus mesmo pelo talento dele, pelo esforço dele, pelo que ele faz com as crianças, né? A alegria dele nesse trabalho, assim, eu sou satisfeita, sou muito feliz por isso. Quando eu resolvi montar minha academia de música, eu tive que buscar mais recursos. Então, eu fui pra São Paulo estudar, fui assim, com aquele intuito de fazer, de realizar o meu sonho e custava o que custava eu ia realizar esse sonho. Desde meados aí de 96, 97, a gente vem ajudando ele aí em organização de eventos. A gente procura sempre dar um apoio na parte administrativa da academia. Essa situação começou desde 2007, né? O Silvio vinha vendo as crianças na rua, muitos até com vontade de tocar, né? E aprender a cantar. E aí ele fez um projeto, assim, trabalhar com as crianças, trazer pra sair das drogas, né? Que é a felicidade dele. Tipo, é o lugar que eu me sinto bem. Que eu vejo, assim, que, nossa, eu gosto disso, é isso que eu quero, assim, pra mim. Técnicas, músicas, tudo, ele que me ajuda e isso, ele vai ser sempre muito importante pra mim. É, a academia de música é uma família. A gente tá sempre, tá sempre, todo dia lá ensaiando e o Silvio nos ajudando, acertando aquilo, isso e assim a gente vai. Meu professor, sabe aqueles professores, sabe quando tu se apaixona por um professor? É tipo isso. O cara é excepcional. O trabalho que ele faz com essas crianças, a facilidade que ele tem de descobrir esses talentos, de lapidar essas joias, é incrível, né? Já me perguntaram qual é o segredo, qual é o segredo de extrair talento dessas crianças? Como eu trabalho com crianças a partir de dois anos, não sei se é pela minha experiência que eu já trabalho há muitos anos com isso. Mas sabe que eu olho pra criança, eu escuto uma frase da criança, parece que a fisionomia da criança já me diz alguma coisa. O rostinho, os olhos da criança, parece que já me diz alguma coisa. Ele tem um carinho muito especial pro meu filho, ele trata muito bem o meu filho. Em três semanas deu pra notar muita coisa já que ele mudou. Ele nunca cantava, então na primeira semana o Silvio passou uma música pra ele, na segunda gravou e já se classificou pra Califórnia do Uruguaião. O que mudou na vida dos meus filhos, a partir do momento que a gente conheceu o Silvio Costa, foi, em primeiro lugar, o reconhecimento na área musical. Em segundo lugar, a integração com o pessoal de vários lugares do Rio Grande do Sul. Porque aqui não tem só Porto Alegre, aqui tem Sapucaia, tem Esteio, tem São Leopoldo, tem dois irmãos, tem vários lugares. Então a gente criou um vínculo muito grande, um laço afetivo muito grande aqui dentro. O que eu admiro no trabalho do Silvio é a situação social que ele trabalha aqui dentro da academia. Porque qualquer pessoa que vinha aqui e solicitar a ajuda dele pra uma apresentação dos alunos dele, de músicos dentro da academia, ele tá sempre pronto pra ajudar. A minha filha, minha filha é uma filha especial, ela era uma criança assim agitada, ela era uma criança que ela não falava quase nada. Hoje ela já tá cantando, hoje ela já tá com as pessoas assim, ela conversa bem, ela fala bem, ela se comunica bem melhor. Foi bom até na aprendizagem dela, do colégio da pai, por causa que ela desenvolveu, sabe, ela desenvolveu assim, né, no trabalho aqui. E eu noto que o Silvio aqui, ele abraça as crianças e tenta ajudar a maneira dele, né. A minha aula começa com um abraço e termina com um abraço. Esse abraço eu sinto que é um anjo me abraçando. Se liga na vida, se liga no amor E leve alegria onde você for E mostre ao mundo que você é capaz De afastar a violência com a força da paz Se liga na vida, se liga no amor E leve alegria onde você for E mostre ao mundo que você é capaz De afastar a violência com a força da paz Na atividade de encerramento do ano, nós temos em torno de quase 200 crianças Que participam dos nossos eventos e participam também da associação junto com a academia Então, só em ver, só em ver a criança cantando para as suas famílias O resultado que isso traz lá dentro do lar, vocês nem imaginam Nós participamos, a nossa academia participa, então, entre 8 a 10 festivais por ano Onde nós trabalhamos com a criança e com o talento dentro da academia E gravamos as músicas, mandamos para as triagens, as crianças que passam Nós já vamos atrás de ônibus para levar para o festival E em todos os festivais nós temos resultados maravilhosos Tanto as crianças que fazem parte da associação Como as crianças que fazem parte da academia Nós juntamos e levamos para os festivais Eu me sinto realizado quando eu vejo um aluno meu Recebendo prêmios nos festivais Participando de programas de TV em rede nacional e até fora do Brasil Eu sinto realizado porque eles ainda mantêm a humildade E aquilo que nós passamos na sala de aula Um conselho que eu vou dar agora para toda criança Toda criança Nunca, nunca, nunca Nunca seja curioso em relação a drogas Nunca Não queiram saber o que é drogas Fujam, distância de drogas Isso está acabando com a nossa meninária Música Façam música, estude música, façam esporte Se integre dentro da cultura Porque aí fora está terrível, gente Música 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 Deus, em oração eu quero lhe pedir Que um dia ainda eu possa reunir Todos meus irmãos ao seu redor Cantar, brincar, deixar que a emoção... Gente, realmente é muito emocionante mesmo Esse carinho todo, esse reconhecimento Isso só nos traz energia e nos fortalece muito mais Para nós trabalhamos mais e mais com essas crianças E tirá-los muitas crianças das ruas Então, isso nada mais faz com que eu me fortaleça muito mais Busque muito mais energia para fazer o trabalho que eu faço já há muitos anos Obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento Obrigado por assistir Deus, em oração eu quero lhe pedir Que um dia ainda eu possa reunir Todos meus irmãos ao seu redor Cantar, brincar, deixar que a emoção... Tchau, tchau... 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 Obrigado.